Eu tenho certeza que você estava esperando a nova atualização do Brookhaven. Porque, tipo, toda sexta o dono do Brookhaven coloca novidades e muito mais. E dessa vez, o Brookhaven simplesmente não atualizou, né? Então, literalmente, eu descobri tudo o que está acontecendo aqui no Roblox, sabe? Galerinha, eu estou aqui no Brookhaven, mas espera aí, o que aconteceu aqui? E olha só, gente, tem um jogador exatamente aqui e ele está chorando. E eu vou perguntar pra ele o que está acontecendo. E eu disse aqui, ei, menino, por que você está chorando? E tipo, gente, ele não quis me responder. E eu disse aqui, o que aconteceu no Brookhaven? E ele disse aqui, o Brookhaven não atualizou e o povo está ficando doido. E eu disse aqui, mas como assim ficando doido? E ele disse aqui, olha lá do outro lado da rua, mas espera aí, o que está acontecendo ali, gente? Tipo, tem uma senhorinha aí e parece que ela está sendo assaltada por esse bandido aqui. Tipo, em plena luz do dia. E essa senhorinha disse aqui, fio, você quer pão? Pega lá, dinheiro eu não tenho. E esse jogador disse aqui, véia, passa logo a maleta. E tipo, essa senhorinha ignorou ele e foi embora. E esse jogador disse várias hashtags e ele ficou muito bravo. Eita, mas espera aí. Esse jogador apontou esse item pra gente aqui no Brookhaven. Eu acho que ele deve estar pirando, não é possível. E olha só, gente, esse jogador doido aqui do Brookhaven, ele está vindo bem aqui. E eu disse aqui, o que está acontecendo com você? Por que está fazendo isso? E esse doido disse aqui, o Brookhaven não atualizou. Então eu vou sumir e eu preciso de dinheiro. E eu disse aqui, o Brookhaven não atualizou e você está causando aqui no Roblox? E olha só, gente, está chegando um jogador exatamente aqui. Oxi, mas espera aí, ele é o Superman? E olha só, gente, esse jogador aqui, ele ficou muito assustado e ele deu no pé aqui no Brookhaven. E o Superman disse aqui, não se apavorem. Lembra do que aconteceu esses dias aqui no Brookhaven? Ah, é verdade, gente. Ele está falando da atualização que teve no Brookhaven de super-heróis, né? Como vocês sabem, faz três semanas que o Brookhaven atualizou. Isso é muito tempo, né? E daqui já dá pra vocês verem a casa que chegou na última atualização aqui no Brookhaven. E a casa de super-heróis, que ela é muito bonita e ela é bem grande, que veio muitos segredos, né, gente? Olha só a casa pra vocês verem aqui mais de perto aqui no Brookhaven. Tipo, ela é uma casa bem diferenciada, sabe? Tem muitos detalhes nela que nas outras casas não tem aqui no Brookhaven. Que eu adorei essa atualização que teve aqui. E o Superman disse aqui, vou salvar todos, mas eu preciso que me ajude. Mas como eu poderia ajudar ele aqui no Brookhaven? E eu disse aqui, mas como eu poderia ajudar? E ele disse aqui, vai no terreno 20 e peça ajuda ao cientista. E olha só, gente, aquele jogador chorão tá chegando aqui. Oxe, mas espera aí. Que item é esse que tá aqui na mão dele? E ele disse aqui, adeus. Hã? Como assim? Gente, ele literalmente desmaiou aqui no Brookhaven. E será que é por causa disso daqui? É, as coisas não andam bem aqui no Brookhaven não, sabe, gente? Mas olha só, o Superman pegou ele aqui no colo. E o Superman diz aqui, se apresse. E tipo, gente, ele foi embora aqui no Brookhaven. E eu acho que ele vai levar esse jogador no hospital aqui no Brookhaven. Mas vamos lá, ele falou pra gente ir atrás daquele cientista no terreno 20, né? Então eu vou pegar um carro aqui no Brookhaven e vai ser esse daqui. E agora eu vou entrar dentro dele pra mudar a cor aqui, né? E eu vou deixar na cor rosa. E agora eu vou aumentar a velocidade aqui também, né? E prontinho, velocidade alterada. E agora eu vou colocar um turbo nível 2. E vamos dar uma estabilidade aqui pro carro também. Então bora lá pra casa desse cientista aqui no Brookhaven. Que o Superman disse que ele poderia me ajudar, né? Então vamos lá, seria no terreno 20? É, olha só, gente. Aqui seria a casa do cientista aqui no Brookhaven. Vamos ver se a gente consegue encontrar ele aqui. Então vamos lá, gente. Eu vou apertar a campainha aqui e vamos ver se ele se encontra aqui nessa casa dele aqui. Oxe, mas espera aí. A casa dele tá aberta? É, pode ser que ele esteja me aguardando aqui no Brookhaven. Então vamos lá, gente. Vamos procurar esse cientista aqui, né? Então vamos lá, gente. Por que nós teremos que ser rápido aqui no Brookhaven? Será que ele tá aqui nessa porta? É, aqui ele não tá. Vamos entrar aqui nesse lugar. Eita, gente. O que que tá acontecendo aqui? O que que esse doido desse cientista tá aprontando aqui nesse laboratório aqui? Deixa eu chegar mais perto disso aqui, né? E ele disse aqui, está quase lá. E eu disse aqui, o Superman me impediu para vir até aqui. E olha só, gente. Ele tá vindo aqui perto de mim. E ele disse aqui, aonde ele está? E eu disse aqui, ele foi ajudar algumas pessoas. Por que aqui no Brookhaven está um caos? E esse cientista disse aqui, tô sabendo, vem comigo. É, gente. Vamos acompanhar ele aqui no Brookhaven. Mas aonde será que ele vai me levar aqui, né? Mas vamos acompanhar ele aqui. E ele entrou nessa sala aqui, laboratório, diretor. É, vamos entrar aqui. E ele sentou na cadeira e disse aqui, a última atualização do Brookhaven ocorreu há 17 dias. Você precisa ir até a casa dos heróis e entrar na cápsula e ir pro futuro. E ele levantou aqui. E o cientista disse aqui, se você encontrar o Superman, diz pra ele que está quase pronto o Hunter. Mas o que seria esse Hunter? E eu disse aqui, entendi, obrigado. É, gente. Nós teremos que ir naquela casa de super-heróis aqui no Brookhaven. É, gente. Estou aqui perto da casa de super-heróis. E como vocês podem ver, a cidade está um caos. Tem gente correndo com dinheiro pra lá e pra cá, sabe? Mas vamos lá. Vamos entrar nessa casa de super-heróis aqui, porque nós temos que entrar na cápsula, né? Mas será que tem alguém pra me ajudar aqui dentro dessa casa aqui, gente? É, se não tiver, a gente vai ter que dar um jeito aqui, né? Mas vamos lá. Aqui seria o elevador, né? Então as cápsulas estariam aqui na frente. É, gente. Se eu falar pra vocês que eu não tô com medo de ir pro futuro aqui no Brookhaven, eu tô mentindo, sabe? E olha só quem tá chegando aqui, gente. Sim, é o Superman. E ele disse aqui, e aí? Falou com o cientista? E eu disse aqui, sim. Ele disse que está pronto um tal de Hunter. E tipo, gente. Ele tá festejando aqui. Mas o que será que é esse tal de Hunter? Tipo, ele ficou muito feliz aqui no Brookhaven. E o Superman disse aqui, uhul. E tipo, gente. Ele foi embora. É, gente. Vamos lá. Nós teremos que enfrentar isso aqui no Brookhaven. Então eu vou clicar aqui. Nossa vida. Eu tô com muito medo de entrar nisso aqui, gente. Mas vamos lá. Será que no futuro do Brookhaven eu vou estar viva ainda? É, eu não sei. Mas agora chegou a nossa hora. E, gente. Eu cheguei aqui no futuro do Brookhaven. E olha só como tá aqui. Mas espera aí. Tem um jogador exatamente aqui. E ele tá com um binóculo aqui, sabe? E eu vou perguntar pra ele. E olha só. Ele parece ser um cientista também. E eu disse aqui, o que que aconteceu? Eu me lembro de ter entrado na Cápsula do Tempo e agora eu estou aqui. E esse jogador disse aqui, você conseguiu. Agora só deixa com a gente. Em breve tudo será explicado. E eu disse aqui, mas o que exatamente? E ele disse aqui, sobre a mega atualização do Brookhaven. É, gente. Como esse jogador disse aqui, podemos esperar uma mega atualização do Brookhaven, sabe? Porque faz muito tempo que não chega uma atualização aqui. Então esse seria o futuro do Brookhaven? Eita, mas espera aí. Tem um jogador exatamente aqui e eu vou perguntar pra ele. E eu disse aqui, ei, o que que aconteceu com o Brookhaven? E esse jogador disse aqui, quem se quer? E eu disse aqui, eu vim do passado do Brookhaven para entender o que que está acontecendo. E esse jogador disse aqui, o prefeito do Brookhaven teve alguns imprevistos. E o pessoal acabou tirando umas férias no Roblox. E eu disse aqui, ah, eu acho que eu tô entendendo agora. E esse jogador disse aqui, eles estão com o projeto Beira Mar. Lá dizem que será o novo parque do Brookhaven. É, gente. Pra me entender melhor a situação, eu vou ter que ir lá até a praia do Brookhaven. Mas como eu tô sem carro, eu vou pedir carona pra alguém aqui. E olha só, gente. Acabou de parar esse caminhão aqui. Eu vou ver se ele consegue, tipo, me levar até a praia aqui do Brookhaven. Mas cadê esse jogador? Ah, tá, gente. Ele está aqui. E eu nem precisei dizer nada. E ele disse aqui, precisa de ajuda? E eu disse aqui, eu tenho que chegar até a praia do Brookhaven. E ele disse aqui, vem comigo. É, gente. Vamos acompanhar ele aqui no Brookhaven. Pelo jeito, ele vai me dar carona aqui, sabe? Então vamos lá, gente. Eu vou vir aqui desse lado no caminhão aqui e bora lá. Eu acho que ele deve ser da área da construção aqui do Brookhaven. E olha só, gente, como é o futuro aqui do Brookhaven. Tá totalmente diferente, sabe? E muito bonito também. E olha só, estamos chegando aqui perto da praia. Mas olha só, peraí. Tem alguém parado aqui, gente, e tá com uma prancheta na mão. E tá anotando alguma coisa. E eu disse aqui, ei, o que que está acontecendo? E ele disse aqui, acontecendo o quê? O prefeito disse que era aqui. E eu disse aqui, eu vim até a praia do Brookhaven para descobrir sobre o novo projeto. E ele disse aqui, entendi. O prefeito prometeu que faria um parco aquático nesse local. É, gente, agora faz todo sentido. Aqui seria tipo um parque aquático aqui na praia do Brookhaven. E eu disse aqui, essa será a nova atualização do Brookhaven? E esse jogador disse aqui, ai, você tá querendo demais, né, fia? Eu só estou cumprindo ordens. Quem faz promessas são os políticos do Roblox. É, gente, eu tô achando que esse jogador tá meio estressado aqui no Brookhaven. E esse jogador tá vindo aqui. E ele disse aqui, eu ouvi a conversa. E só pra te informar, o prefeito também prometeu um bairro novo na cidade do Brookhaven. E esse jogador doido disse aqui, o prefeito disse que ia aumentar o Robux aqui no Brookhaven. E ele parece que tá muito bravo com isso. É, gente, podemos esperar coisas boas pro Brookhaven. Poderá chegar um parque aquático e também novos bairros aqui no Brookhaven.